As juntas emperrujadas, fiquei com meu fundo comido E quando eu pensei que tivesse minha batalha cumprido O remédio não me fizeram E tomou madeira no fundo E tomou água e levado E tomou água e levado Daí, nasceu a minha mágoa O pau da boca caía, os peixes não resistiam Aí me fizeram troca-troca, sabe? Me apelava em fundo pra boca, ela me apelava em fundo Que troca o pai sem graça na frente de todo mundo E tomei água e levado E tomei água e levado E assim, toda enfadada Provei lavar de porco Aí, me mexendo de novo, mandaram os pau na perada E assim, desconchavado, olha só Carreguei muito concreto, molhado, duro e frio Sofri de peitos abertos Levei paque, dei peitada E amassaram umas beiradas Cortaram minhas entranhas Lá fui eu, a saca de chuvinha E por fim, escancarada Servi de gosto de coro Mas servi também de lá tanta água Mas olha, fiz o negócio Se a coisa não complica, né moço Talvez eu seja uma bica pela próxima invernada É inverno, é chuva, é água E eu enxerei outras latas E eu enxerei outras latas Tchau 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 Tchau